Na adolescência, ele se envolve em várias confusões e na fase adulta se torna um sargento de milícias. Parece simples, mas este é o personagem Leonardo, considerado o primeiro malandro da literatura nacional. A história dele e de outros personagens que viviam no Rio de Janeiro no início do século XIX são relatadas na obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Começa agora o Direito e Literatura. Fique com a gente. Olá, no Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre a obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. O autor publicou o enredo originalmente em forma de folhetim no Correio Mercantil do Rio de Janeiro entre 1852 e 1853. Um ano depois, a narrativa ocupou as páginas do único livro feito por Almeida. A trama é repleta de histórias que se sucedem e nem sempre se relacionam, mas o foco central gira em torno do protagonista Leonardo, um malandro que consegue se salvar de muitos apuros e chega a assumir o cargo de Sargento de Milícias. Bem, para essa conversa recebemos no estúdio o Héctor Cury, doutorando em Direito e coordenador do curso de Direito da Unipampa, e também com a gente o Fernando Brum, que é doutorando em Letras. Bom, Prato Cheio, Memórias de um Sargento de Milícias, começamos com a literatura ou começamos com o Direito? Fernando, você. Eu acho que é importante destacar nesse livro, que é um livro que tem um andamento muito desigual. Então, quando a gente está lendo o Memórias de um Sargento de Milícias, a gente percebe que tem certas passagens do texto que eles se aproximam mais da crônica. Essas passagens ficam muito próximas de um relato do cotidiano do Rio de Janeiro, daquele período inicial da regência. E outras passagens são extremamente anedóticas, no falar do Antônio Cândido, que significam justamente aquele tipo de texto em que eu vou criar um arquétipo, vou criar um grande tipo, e esse grande tipo, como o Leonardo, como o Vidigal, como a vizinha, o compadre, a comadre, enfim. E esses dois tipos de texto vão gradualmente se interpenetrando. E é justamente nesse jogo de interpenetração que nós temos a modernidade do livro do Almeida. Então, é um livro que aparentemente é de leitura fácil, é de leitura agradável, mas para ser bem apreciado realmente, para perceber a genialidade que o livro carrega em si, eu preciso me dar conta de que ele tem esse andamento desigual. E esse andamento desigual deriva justamente dessa percepção de que no Brasil as coisas não são uniformes. O Almeida teve essa intuição de que, para representar esse tipo de situação do brasileiro que vai levando a vida, ele precisava de uma literatura que fosse sendo levada ou levando dessa maneira também. Então, eu acho que esse é um elemento fundamental da estrutura da obra. A obra corresponde estruturalmente a todo um elemento de andamento desigual, para representar justamente aquilo que depois a gente vai falar mais e mais propriamente, que é o tal do jeitinho brasileiro, esse andar no fila navalha, a própria estrutura já carrega ali. Essa questão do jeitinho brasileiro, ela é muito cara para discussões sociológicas, antropológicas, jurídicas, por que não? Há muitas teses sobre isso, eu me lembro que um dos grandes livros que eu li, há muitos anos atrás, se chamava, se chama o caráter nacional brasileiro, a história de uma ideologia. Dante Moreira Leite é uma tese de doutorado feita em 1954, é publicada pela primeira vez pela editora Pioneer. Tanto esse livro me marcou, porque ele faz uma crítica duríssima aos estereótipos e tal. Mas isto é uma questão que se pode discutir na sequência, porque o jeitinho está dentro dessa questão e então? Bom, em primeiro lugar, a literatura sempre possibilita como um discurso essa multiplicidade de referências que nós possamos fazer. não só jurídicas, não só propriamente análise científica dentro do campo da literatura, mas também dentro do direito, dentro da sociologia. Creio que esse texto, esse livro, publicado em um folhetim, ao longo de dois anos, que eu me lembro, se a gente me liça... É como uma novela. Exato. Eu acho que devia ser semanal, semanal, o sujeito ficava esperando o próximo capítulo, né? E que tem para mim um termo que resume isso que nós falávamos, e eu até comentei anteriormente o Fernando, que é arranjar-me. Isso. Isso vai permear todo livro, o jeitinho. Nada mais é do que um retrato, né? Em oposição, acho que um pouco no campo da literatura, em oposição, aquilo que se produzia dentro da literatura, que era retratar as classes mais aristocráticas, ele traz para a xoudra, né? Traz para o povão, um retrato do povão, e de como funciona essa estrutura que vai permear o nosso Estado. Nós temos um servidor, nós temos o Major Vidigal, que também se coloca como implacável ao longo do texto, mas que ao final cede aos caprichos. Então, também tem um jeitinho com o Major Vidigal, e acaba tendo essa promoção. Um pouco daquilo que lá no Raízes do Brasil, e eu também falo, retrata o Sérgio Buarque de Holanda, que é a diferença entre o trabalhador e o aventureiro. O trabalhador vai ter, por um longo tempo, buscar eficiência naquilo que faz. E o aventureiro, por outro lado, um pouco do retrato da nossa colonização, um retrato da importação do Estado extremamente centralizado português, que vai, desse Estado, trazer toda essa nossa formação da burguesia brasileira. Aqueles que vão para Coimbra, e Coimbra é uma referência, inclusive, no texto, aqueles que vão para Coimbra, voltam e ocupam. O José Murilo de Carvalho, já para nos contar sobre a ordem do império, eles vão ocupar os postos dentro da burocracia estatal brasileira. E o livro, para mim, retrata muito bem isso. Muito bem algo que vai refletir na própria formação da cidadania no Brasil. Que, diferente daquela ideia importada, europeizada lá, europeizada, do Marshall, que coloca numa sequência a conquista dos direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, econômicos e culturais, no Brasil não se dá dessa forma. A importância da literatura, né, Fernando, que é você poder ler a sociedade de um texto que é de 1850 e poucos, e você, ainda hoje, você poder, quando nós falamos do público e do privado, da mistura dos dinheiros, da corrupção, do jeitinho, né, no direito, por exemplo, os embargos declaratórios, é a típica questão, ou os mesmos infringentes, quer dizer, são criações para tentar resolver um problema que estaria resolvido, mas, o Mãs, talvez, nunca há um não ou um sim, o nosso Leonardo caminha no meio dos talvez. Eu acho que é interessante perceber essa trajetória do Leonardo, né, porque ele é filho de uma pisadela de um biliscão, ou seja, ele é filho de uma relação que não é uma relação oficial, né, ele vai ser, né, expulso pelo pai de casa, em vingança à mãe, tudo bem que ele rasgou documentos, e o próprio Leonardo Pataca, o pai, ele é um meirinho, né, então ele está nesse meio jurídico, de certa maneira, né, mas, e esse Leonardo, ele vai ter uma trajetória toda, toda desigual, ou toda em cima desse fio de navalha que a gente falava antes. Mas é importante perceber que no livro, em momento algum, eu tenho um personagem isento, eu não tenho a criação do herói mito, do herói esse trabalhador. Ele seria quase um anti-herói, o nosso Leonardo. Ele é, ele é um anti-herói, e não só ele, na verdade, né, porque o Antônio Cândido vai dizer, no artigo famoso, o maior artigo do Antônio Cândido, né, o melhor artigo do Antônio Cândido, que é o Dialética da Malandragem, ele vai demonstrar o quê? Que todos os personagens, os principais, evidentemente, mas todos os personagens, eles transitam entre a ordem e a desordem. Ou seja, eu tenho um personagem como o Leonardo, que é o tempo inteiro desordeiro, ele é a desordem encarnada, ele gosta de fazer as coisas, né, aprontar, como diz lá o livro. Só que, em dado momento, ele vai virar sargento, sargento de milícias, e depois vai casar. Então, ele passa da desordem para a ordem. Se eu pego o caso oposto, que é o Vidigal, o Vidigal é a marca da ordem, todo mundo teme o Vidigal, porque o Vidigal fazia uma coisa que é muito interessante nesse direito do Brasil regência, do Brasil, né, da regência, não, Brasil... Império. É, que é ainda antes do império, né, eu digo regência porque Dom João era o regente, né, mas, de qualquer maneira, assim, o que vai acontecer? O Vidigal, ele prendia, ele analisava, ele julgava e ele executava. E todo mundo era feliz com esse sistema, ou seja, confiava no Vidigal. Ok. Só que o que vai acontecer? Vai acontecer que o Vidigal, em dado momento, ele vai punir o Leonardo em praça pública por um desacato à autoridade, porque o Vidigal incorporou o Leonardo na milícia, ou na linha, e aí o que acontece? Vai lá a Dona Maria, vai lá a Maria Regalada, a grande paixão do Vidigal, e vai lá a comadre, a madrinha do Leonardo. Claro. As três em comissão, vão pedir pelo menino. E o Vidigal fica meio assim e tal, porque aquela figura que é construída da farda, aquela figura importante, imponente e pública, é visto em roupas menores. E aí o narrador, o leitor olha pela primeira vez o Vidigal em roupas menores. E ele vai aceitar, tá? Não diretamente, mas ele vai aceitar. Ou seja, o Vidigal, que é a marca da ordem, também comete o jeitinho. Então, todo mundo tem esse jogo de passar de um lado para o outro. Todos se arranjam. Todo mundo se arranja. Por isso que eu encontrei essa expressão central na leitura do livro, porque apresenta exatamente o retrato do jeitinho, o retrato de uma ordem social. E aí, trazendo um pouco para o campo do direito, o retrato do que é também a formação da cidadania do Brasil, da formação dos direitos sociais no Brasil. Nós tivemos o próprio, trazendo aqui outra referência, o próprio José Murilo de Carvalho, na cidadania do Brasil, Longo Caminho. Já retrata que nós tínhamos, por exemplo, não tínhamos liberdades, nós tínhamos um regime escravocrata. Aliás, é outra nota, um retrato muito claro da sociedade. Todos tinham escravos. Nós estamos ali, ao longo da obra, retratando uma classe que não era da classe alta da sociedade brasileira, classe baixa da sociedade brasileira, e ainda assim escravocrata, que é uma característica do Brasil império, do Brasil com a escravidão, de todos terem escravos. Aqueles que tinham condições de cada um ter escravo. Mas o que me parece interessante é que, vejam, nós estamos a retratar um período da história em que, apesar de não existir liberdade de direitos civis, nós temos direitos políticos. Então, havia possibilidade, nós tínhamos eleições gerais, e as eleições gerais também são extremamente permeadas pelo jeitinho, pela forma de corromper essas eleições, com figuras como cabala, fósforo, que possibilitavam esse voto e até duplicidade dentro do exercício desse direito. Vejam, eu queria que vocês, no próximo segmento, que vocês falassem um pouco essa questão muito cara também às discussões de leituras do Brasil. Nós temos uma leitura mais marxiana do Bento Prado Júnior, e temos uma leitura weberiana do Faoro, enfim. E aí ele vai falar dos estamentos. Não aparece um pouco essa questão nas memórias do Sargento de Milícias, que, acima da luta de classes, etc., que é a tese do Faoro, sem se apaixonar por ela, mas, enfim, descritivamente, aparece um outro modo de relacionamento, que são esses jeitos, essas questões, que, acima da luta de classes, estão os estamentos também. Eu queria que vocês falassem um pouco isso e contextualizassem com a obra, porque é uma maneira de ler o Brasil hoje, com um país corporativo como o nosso, cartorial, eu direi que literatura, esperando por isto, faz agora um rápido intervalo, mas já já a gente continua a conversa sobre a obra Memórias de um Sargento de Milícias, o primeiro malandro brasileiro, de Emanuel Antônio de Almeida. É um instantinho só, só um cafezinho, já voltamos. Legenda Adriana Zanotto